e Alô amigos, está no ar o TV Sul Esporte desta quarta-feira dia dezessete de agosto de dois mil e vinte e dois. Como sempre muito esporte pra você a partir de agora. E hoje eu estou recebendo aqui um convidado especial, ele que é lá do Guaxu Pé Calte Clube, coordenador de esportes, está à frente dessas competições que estão acontecendo aí lá no clube. Eu estou aqui com o Matheus Saia. Tudo bem, Matheus? Fala, Serginho, tudo bem? Bom dia, o pessoal de casa aí. Um prazer estar aqui mais uma vez, podendo falar das atividades do Guaxu Pé Calte Clube, com foco nessas finais aí, semifinais do campeonato e finais do campeonato de futebol que está pra acontecer nos dois próximos finais de semana. Bem, Matheus, a gente sabe, né, a dificuldade que é pra montar as equipes, jogadores às vezes não pode comparecer, tem problemas particulares, mas o campeonato em si ele tá chegando na sua reta final. Nós estamos aí nas semifinais, três categorias e você pode falar um pouquinho mais aí como que foi o desenrolar dessa competição e agora também já chegando nessa reta final. Sim, sim, é um pouquinho complicado, né, muitos jogadores, muitos atletas, como falamos aqui no começo, tinha 400 jogadores inscritos, você lidar com 400 pessoas lá dentro é difícil, mas o campeonato ocorreu tudo bem, teve alguns probleminhas, isso acontece em qualquer competição, mas na maioria dos jogos tudo ocorreu normal, tudo bem, com tranquilidade, bastante gols, jogos bons, bastante presença do público dentro da competição e estamos chegando aí nessa semifinal com expectativa de bons jogos, a competitividade continuando, como foi dentro de toda a competição, expectativa de um comparecimento bom de público durante o final de semana lá e estamos aí chegando ao final desse campeonato, mais uma vez, né, mais um campeonato realizado e chegando ao final. Eu acho que o mais importante de uma competição, de um campeonato que seja realizado, né, pela pela cidade, pelo clube, é a disciplina. Eu acho que é o ponto fundamental pra você, né, ter, ter, você controlar o campeonato e a gente vê, né, nos campeonatos que eu organizo o campeonato da cidade, a cidade também faz através da prefeitura, o clube, né, o Guaspeca Alto Clube realiza muitos campeonatos, isso é importante, né, primeiramente a disciplina. Sim, com certeza o campeonato você tem que levar ele dentro da disciplina, você tem o regulamento ali, colocar tudo dentro dele, as questões disciplinares, tentar conduzir ele da melhor forma possível, seguindo esse regulamento, com foco nos jogadores lá, né, claramente pra eles terem essa disciplina e lá, nessa parte foi até que boa, nós corremos com poucas expulsões, poucos problemas de, que tiveram que ir além pra algum julgamento, então com o tanto de partida que já teve até agora, que foram mais de oitenta com, vamos dizer, com sete expulsões, contando todas as três categorias, no total é um número razoável, né, então ocorreu dentro dos parâmetros normais, dentro da disciplina do campeonato. É isso que a gente pede, né, a gente pede que os jogadores tenham um controle, né, aquelas pessoas também que ficam ao redor do campo, torcendo ali pra sua equipe, torcendo pros seus parentes, amigos, etc, ele também tem que ter um controle pra que o juiz possa levar o jogo legal, fazer com que a partida chegue ao seu final, vencendo aquela equipe que mereceu dentro de campo, né, e isso aí a gente conta muito para a sequência aí de várias competições. Bem, nós sabemos que estamos nas semifinais de três categorias e a partir de sexta-feira, essas, nessas categorias já começam a conhecer os seus finalistas para o dia 27 de agosto. Isso, sexta-feira começamos com a categoria Master, né, a partir das 18h30. No campo 1 nós vamos ter a Alemanha, a Alemanha foi a melhor campanha do campeonato, na primeira fase e nessa segunda fase dividida em grupo ela também fez a melhor campanha, ela joga contra a Dinamarca, né, o Simo Calhas, e no campo 2, às 18h30 também, Suíça e Portugal. E como você sabe, Serginho, essa categoria Master é um alto nível, são ex-jogadores conhecidos na cidade inteira, jogam na região. Cada time tem o seu destaque, né? Cada time tem o seu destaque, tem muitos jogadores já representando a sociedade esportiva com a chupé aí no cenário mineiro aí, então é uma categoria boa, é uma categoria que nós contamos com presença de muito público lá, sempre jogos bons e disputados. É, em ano de Copa do Mundo nada melhor que a Alemanha, Dinamarca, Suíça, Portugal, pra já começar o pessoal a ter aquele gosto, né, de uma Copa do Mundo que vem aí no mês de novembro. Bem, no sábado nós teremos também as semifinais da categoria adulto. Isso, a categoria adulto, a partir das 16h, no Campo 1, nós temos a Argentina, que também foi a melhor campanha geral do campeonato, jogando contra a Holanda, e no Campo 2 também as 16h, Bélgica e Colômbia, um alto nível também, tanto é que no Campeonato Municipal que começou do adulto, 80% dos jogadores estão disputando o Campeonato Municipal. Matheus, você é um profundo conhecedor das categorias de base, né, porque você trabalha isso no clube diariamente, né, nós tivemos os problemas da pandemia, afastou um pouquinho, né, essa situação, mas voltou agora, parece que voltou com muita força e essa categoria adulto, ela começa a mostrar essa garotada nova já para o cenário do futebol da nossa cidade, né? Sim, sim, tem muito garotos novos, começamos lá a partir dos 16 anos, os meninos que vêm da base, temos muito destaque, jogadores, como você falou, nós estávamos conversando aqui antes lá do futsal, da alterosa do jogo ontem, tem o Otávio que joga para o Collimo, o Marquinho, filho do Valdir Medigrilo, que todo mundo conhece aí na região já, o Tiaguinho, que também está no time de Guaxupé, na TV Alterosa, são boas promessas, bons meninos, que eles vão estar todos aí já no campeonato municipal adulto, vão estar todos disputando, então é uma categoria que é um nível alto de quem já está há mais tempo e com essa garotada de qualidade chegando também para essa disputa. É, e isso é fundamental, né, os pais orientar os garotos desde criança para ir para o esporte, não, forçar, levar, fazer com que ele goste, tem essa, essa, esse, é, esse gosto do, do brasileiro, né, de jogar futebol, de praticar esporte, de estar presente nas competições, então vai crescendo, vai tomando gosto, de repente chega, alguns podem se vingar aí, né, na, na, no futebol profissional, que a gente torce muito para que isso aconteça, bons valores a gente vê na nossa cidade, também na região e torcendo aí para essa garotada pegar o gosto realmente do futebol e de outros esportes também. Bom, no domingo nós teremos as semifinais dos veteranos. Isso, domingo, começamos a partir das nove horas no campo um, com Fernanda Areia contra o Hiper Solar e no campo dois, às nove horas, Sonovip e Imobiliária Caracol. É uma categoria acima dos cinquenta anos, né, mas também não perde a qualidade dos jogos, com muitos jogadores bons de qualidade, inclusive o Sergin, que todo mundo já conhece, o Donácio, o Ferpa, né, que é o pessoal que conhece, que está sempre constante aqui nos programas, todos eles na, estão nessa semifinal lá, como grandes jogadores que passaram por lá, o Gato, o Niltinho, o Sidney, então são jogadores conhecidos aí do Senado, cinquentão que disputa o regional, cinquentão que você organiza dentro da cidade, então são jogos de qualidade no domingo cedo lá. É, são, são jogadores que estão se reunindo, agora um enfrentando o outro, né, naquela situação toda, como a gente disse aqui no início, cada time tem o seu destaque, tem o seu valor individual, né, que as equipes têm que preservar e tentar levar esse jogador para que ele possa estar aí presente nos jogos, isso é importante, né, principalmente numa fase semifinal de competição e a gente torce, Matheus, para que tudo corra bem e que vença essas equipes melhores aí que desempenharem dentro de campo e no dia 27, aí sim, as finais já estão programadas, né? Isso, as finais estão programadas para o dia 27, esperamos que nas semifinais ocorra tudo bem, grandes jogos e que os melhores vençam, independente da campanha que fizeram durante o campeonato, agora é um outro campeonato, então dentro do jogo quem for melhor que estejam nessa final do dia 27, lá nos campos do Gostopé Country Club. Matheus, e dia 27 também você já pode convocar, né, o associado para que vá na cerimônia de encerramento do campeonato também com dois grandes shows lá no, no, no polo esportivo, lá ali na, na, no, no, no Gostopé Country Club, para que o, o associado também tenha esse privilégio, né, de estar presente aí na, na, nessas grandes finais aí do, do campeonato interno de, de futebol de campo. Isso, para encerrar a competição em grande estilo, vai ter essa festa que já é tradicional dentro desses campeonatos do Gostopé Country Club. No dia 27, a partir das 21 horas, lá na sede social, no polo esportivo, vai ser a festa de encerramento, com dois grandes shows, o Amigos do Samba, com o Carlão, né, o pessoal que toca o Sambinha, mais Raiz, e depois a galera do Toquito para animar o restante da festa. É, o nosso técnico aqui, o Mizão, vai, já tá com a garganta afinada, viu, para poder ir lá fazer essa grande, esse grande show aí também, o Carlão, Luiz da Timbo, o S da Fonseca com os amigos do Samba, olha, é imperdível, viu. O pessoal tá preparado aí, vai ser uma grande festa, é, com bebidas, com comidas liberadas, o associado em geral, mesmo que não participou do campeonato, está convidado, é só tá passando na secretaria, adquirindo o ingresso e vai ser bom, hein, não perca essa festa que vai compensar. Com certeza. Bem, Matheus, a o clube tem uma sequência, né, ele não para, ele acaba uma competição e já visando outras, outras competições. E você já tá planejando também essa situação pra encerrar esse ano de 2022 com chave de ouro. Isso, nós estamos programando agora na sequência, no mês de setembro, começamos a categoria de base, vai ser futsal, também com o tema Copa do Mundo, tudo a ver pra esse ano. As inscrições já estão encerradas, já estamos em fase final de montar o campeonato. Esse campeonato, como você falou, pós a pandemia, a categoria de base voltou com tudo, tem mais de 200 meninos inscritos dos 5 anos aos 16 anos. Então vai ser uma grande competição também. A partir de setembro, esperamos os meninos lá, os pais, os associados, pra estar prestigiando esses meninos. E na sequência também, vamos programar mais pra categorias adultas, pode ser que venha um salão, um só site, acabando agora, aí nós começamos o planejamento pro restante do ano e pra sequência também o ano que vem. Bem, Matheus, desejo boa sorte pra vocês, né? Antes de encerrar aqui com o Matheus, também queria parabenizar os árbitros, o pessoal que pega o apito, apita os jogos lá no Gostepeca, outro clube, apita também na nossa cidade, são pessoas que realmente tem essa facilidade e mostra que tem categoria, tem sabedoria e também honestidade pra fazer esse trabalho. agradeço você, que vocês tenham boa sorte aí nessas semifinais e também final do campeonato, que fecha aí realmente, né, muito bem esse campeonato interno do Gostepeca Alto Clube. Obrigado, Serginho, mais uma vez pra vocês aqui da TV Sul, tá abrindo esse espaço, pra nós tá podendo divulgar os nossos eventos lá do clube. Como você deu, falou aí, eu também quero agradecer o pessoal da arbitragem, que não é fácil, não é fácil tá apitando o jogo no clube. A gente sabe que arbitragem no Brasil, hoje em dia é difícil, imagina a arbitragem de futebol amador, que você tem que trabalhar o dia todo, ir lá à noite pegar o apito, é complicado. Então agradecer, eu vou agradecer através do representante deles lá, que organiza, que é o Juninho Que Doce, agradecer por eles, por ter o empenho durante esse campeonato todo, a diretoria de esportes através do Dudo, Rafael Poim, o presidente Peroco também, por toda a organização, tá passando todo por eles também, ao pessoal do departamento de esportes, com o Zé Cabeção, o pessoal sempre, o Xandinho, o Gutinho, o Tiago, que são o pessoal que tá trabalhando conosco dentro desse campeonato, e os funcionários, né, as meninas que lavam o uniforme pra todo jogo, que é pesado também. Então fica o meu abraço a todos eles aí, o agradecimento a todo mundo do Guaxupé Calta e Clube nessa organização aí. Tá aí, falei com o Matheus Saia, né, o organizador lá do campeonato do Guaxupé Calta e Clube. Nós vamos com um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós temos aí grandes imagens, o jogo de ontem do Colina Futsal, que venceu no ginásio poliesportivo a equipe de Monte Santo de Minas. Não sai daí! Nilson Automóveis realiza o seu sonho compra, venda e troca de carros com procedência e totalmente revisados. Nilson Automóveis tem à sua disposição as melhores financeiras do mercado com agilidade na aprovação do seu financiamento. Honestidade e seriedade você encontra em Nilson Automóveis. Venha conhecer o nosso estoque e escolha o seu. Na rua Doutor Jeremias Erbini 861, no Taboão. Telefone três cinco cinco um onze sessenta e dois Guaxupé. Pra correr ou caminhar, para ler ou estudar, o café é evoluto. Carnaval ou futebol, se tem chuva ou tem sol, o café é evoluto. Pra repor a energia, sentimento de alegria em apenas um minuto. O café que dá o tom, pra ficar tudo de bom. O café evoluto. Viva o sabor que é tudo de bom. O café é evoluto. A Agrocautri tem rações e produtos para pescaria e a melhor botina de Guaxupé. Batidão Calçados, excelência no atendimento, entrega sem cobrança de taxa. Rua Barbacena cinquenta e quatro Parque dois. Guaxupé, rotatória da Condu Páscoa. Telefone três cinco cinco dois. Trinta e um sessenta e dois. Watts nove oito oito sete um dezenove oitenta e nove. Olá, é de Guaxupé e não conhece Agrocautri? Os melhores preços estão aqui e fomos eleito a melhor loja de Guaxupé e região. Então, tá esperando o quê? Vem pra cá, venha pra Agrocautri. Forte abraço a todos. Tamo junto. O Guaxupé Calçados e Clube é completo para o seu esporte lazer. Natação, musculação, wai-tai, hidroginástica, jiu-jitsu, além de campos de futebol, quadras de tênis e futsal, basquete, vôlei, pista de caminhada e muito mais. Guaxupé Calçados e Clube. Único clube da região com tirolesa, paredão de escalada e arborismo. Entre de sócio com toda a família. 3551-2195. Pode olhar aí, empreendedor, hoje eu quero falar com você, que faz a economia girar. Deu pra ver, nesses últimos dois anos, a importância da saúde pra que a gente não pare. Com o seu negócio, é a mesma coisa. Deixa a Unimed entrar hoje mesmo na sua empresa. Seus funcionários, agradecem. Sabe por quê? Porque a Unimed tem o plano ideal pra você, com a maior assistência médica do país e ampla rede de especialidades médicas. Detalhe pequeno, se a saúde vem em primeiro lugar e o primeiro lugar é a Unimed, então você já sabe qual é o plano. Quem fez, fez. Quem não fez, ainda dá tempo de fazer a diferença na sua empresa. Fechou? Pra você, que movimenta o mercado, Unimed, papai. Aí sim! Agora você pode acompanhar a TV Sul na palma de suas mãos. Assista a programação ao vivo, fique ligado nas últimas notícias, fale conosco e muito mais. O aplicativo da TV Sul está disponível para download no Google Play. É a TV Sul frente a frente com você! Estamos de volta com o nosso TV Sul Esporte. Aqui comigo Donácio Silva. Tudo bem, Donácio? Tudo bem, Sérgio. Abraço amigos do TV Sul Esporte. Aí o primeiro bloco falando aí do Gostepé Country Clube, né? Um campeonato onde eu tenho participado. Inclusive minha equipe tá na semifinal, como a sua também, né, Sérgio? Só que você precisa fazer até a estreia, né, Sérgio? Não, a estreia eu já fiz. Eu não sei se eu vou continuar jogando, porque as lesões tá complicado, viu, Donácio? Não consegue jogar mais, tá difícil. Mas agora que o teu time tá na semifinal, na hora da festa, você não vai? Eu vou ficar junto com o Dornel, vou fazer a torcida com ele, junto com o Dornel. Ah, então você vai ser auxiliar do Dornel? Sim, vai só auxiliar. Já pensou nós dois de fora, como que vai falar? Brincadeira. Meu Deus do céu. Vai deixar os jogadores desnorteados, Sérgio. Mas estamos aí, muitas notícias, né, Sérgio? O Sérgio agora vai falar pra vocês a respeito de uma grande partida de futsal que tivemos ontem lá no ginásio poliesportivo, uma equipe representando a nossa cidade, né, Sérgio? É, ontem eu fui no ginásio poliesportivo com um bom público, tinha mais de 200 pessoas no ginásio, prestigiando a equipe do Colina Futsal, uma equipe que veio com jogadores jovens, mesclado com alguns jogadores experientes e olha aí as imagens, né, da equipe, com bons jogadores, com jogadores disciplinados, jogadores que buscaram jogar apenas o futsal, a equipe de Monte Santo também, uma equipe muito, muito boa, tem lá junto com a comissão técnica o Jussemaier, que é um profundo conhecedor do futsal da nossa cidade e ele ajudando a equipe de Monte Santo também, mas a equipe do Colina, principalmente na segunda etapa, foi mais eficiente. No primeiro tempo um zero a zero, é, parecia que esse jogo ia ser muito difícil de ser gol, porque as duas equipes se defendiam muito. Já na etapa final, a equipe de Monte Santo fez um a zero com o jogador pezinho, um gol de letra, um gol muito bonito, eu infelizmente não tenho essa imagem do gol, mas depois o Colina reagiu, Donácio. O Colina foi com o João Paulo, buscou o gol de empate, nós temos aí o gol do João Paulo, né, daqui a pouco nós vamos ver a imagem aí, uma falta cobrada e ele colocou a bola lá no ângulo, fez fazendo um belo gol, tá aí, né, a imagem do gol, Donácio, que os torcedores, como você pode ver, é um bom público que compareceu no ginásio poliesportivo, o João Paulo acertou um tiro, um baço ali, ó, e fez o gol de empate. E logo após esse gol de empate, a equipe do Colina cresceu, fez algumas modificações, cresceu e o João Beixe, que é filho do Marquinhos Nenzo, bom jogador, jogador raçudo, que chega mesmo na área pra tentar fazer o gol da combate, ele recebeu a bola dentro da área e acabou fazendo o gol da virada. E você vê nas imagens ali, ó, ele foi abraçar o seu pai, que tava lá na torcida. Então isso é bonito a gente ver, né, o pai torcendo, a família tudo torcendo e ele lá fazendo esse gol, um gol que deu a virada pra equipe do Colina. Logo após esse gol, as duas equipes estavam com cinco faltas e naquela situação que não podia errar mais. O goleiro do Colina fez uma grande defesa numa cobrança de tiro direto, que seria o gol de empate e depois desse lance, o goleiro tinha saído do gol, acabou o Colina fazendo o terceiro gol e vencendo o jogo, Donas, por três tentos a um. Olha, Sérgio, que maravilha, né, uma equipe representando a nossa cidade. Esses garotos aí tendo a oportunidade de tá disputando eh uma competição belíssimo ginásio, hoje nós temos um ginásio, uma condição de categoria. Tudo de primeira, o piso de primeira, então e como você acabou de frisar aí um bom público acompanhando, eu fico contente de ver o Marquinhos do Nenzo lá acompanhando o seu filho, prestigiando, incentivando e parabéns aí o pessoal do da família toda, tava lá os irmãos dele, tava tudo lá acompanhando esse jogo. Parabéns aí a equipe do Colina, parabéns ao Marquinhos aí por tá levantando essa bandeira e eu fico muito contente de nós termos pessoas aí que tem essa preocupação de fazer o esporte da nossa cidade acontecer. Eu conversei com o Marquinhos do Nenzo e ele passou, passa aquele filme na cabeça, porque ele, ele é, defendeu as coisas da seleção de Gostepé, né, e o ginásio naquela época super lotava, ficava realmente eh uma situação muito boa pros jogadores, né, aquela emoção de, de ver jogar. Eu acredito que nós vamos resgatar ainda esse futsal, vamos melhorar ainda mais, porque bons valores temos, né, nós temos aí eh equipes boas disputando campeonatos e depois forma, né, times como esse do Colina, também a seleção da da prefeitura de futsal que vai, nós vamos falar daqui a pouquinho também. Então, isso tudo faz com que o público volte a lembrar daquelas dos aos dos anos oitenta e noventa que nós passamos aqui na nossa cidade a respeito do futsal. E após o jogo, eu vi aí os personagens da partida, eu entrevistei o jogador que fez um belo gol da equipe de Monte Santo, o Pezinho, também o João Beixo e o Marquinho Colimo, que é aí o organizador dessa equipe. Vamos acompanhar. Final de jogo aqui no ginásio polo esportivo, estou ao lado do Pezinho, ele fez o gol da equipe de Monte Santo, saiu na frente, mas a sua equipe depois não conseguiu segurar o resultado. Primeiramente, boa noite a todo mundo, né? O pessoal de Gochumé recebeu a gente muito bem aqui, foi uma bela partida. Infelizmente, por detalhe, a gente está fora da Oterosa, mas vamos cumprir com o nosso papel, vamos para o último jogo, fazer com hombridade, com honestidade e felizmente é isso aí, trozamento. A gente vê que os meninos vão ajudar, para somar com a cidade de Monte Santo, que nos recebeu muito bem também, quero deixar um abraço para todo mundo envolvido lá de Monte Santo. E agradecer pela oportunidade de estar jogando a Oterosa mais uma vez e desejar boa sorte para os meninos que vão continuar aí. Tanto o Gochumé, quanto o Pássio, a outra cidade é Cássio. Desejar boa sorte para todo mundo, nas estradas também, que Deus abençoe todo mundo e é isso. Futebol é assim, nem sempre o melhor. Hoje estão um jogo aberto, eles mereceram a vitória, por detalhe e dar parabéns para o Gochumé. Tá aí, falei com o pezinho, vou falar com o João. João, você teve uma boa participação, principalmente na segunda etapa, onde você acabou fazendo um gol decisivo para a sua equipe, que perdia o jogo, né, vocês conseguiram a virada e agora buscar a classificação na próxima rodada. É, fruto de um trabalho importante durante a semana, trabalhamos forte para sair hoje com os três pontos. Fomos felizes, graças a Deus, agora é trabalhar forte para jogar Monte Santo contra Cássio e trazer a classificação para o Gochumé, se Deus quiser. João, hoje a equipe mostrou que realmente tem condição, buscou, reverteu aquele primeiro jogo, onde vocês perderam para a equipe de passe por 5 a 0 e mostrou para a cidade que nós temos bons valores no futsal e a torcida também compareceu e prestigiou a equipe, né? Somamos junto com a torcida, graças a Deus, fomos felizes, damos a vitória para esse clube lindo que estava aí hoje, agora é trabalhar forte, forte para que possamos ganhar Cássio e trazer mais alegria para o Gochumé e para o nosso Gochumé. Tá aí, falei com o João da equipe do Colina Futsal que venceu aqui no ginásio. Tô ao lado do Marcos Collimo, ele que participou também do jogo de hoje, a equipe no primeiro tempo 0 a 0, mas depois fez um belo segundo tempo e mostrando para o público Gochumé, os valores da sua equipe. Ah, eu tô, é difícil falar porque faz muito tempo que a gente vê a torcida, não sei por que isso, mas a torcida vindo e torcendo contra o time de Gochumé e hoje eu tô realizado demais, porque eu vi o pós-pós de vinteiro torcendo a favor do meu time. Então eu quero agradecer a população, eu tô sinto realizado de verdade e ver todo mundo aqui torcendo a favor. Obrigado a vocês do TV Sul por estar aqui acompanhando junto com a gente. Marquinhos, agora é buscar a classificação no dia vinte e seis contra a Cássia, né, lá na cidade de Motosanto e buscar essa vitória aí pra poder partir pra outra fase da competição. É um jogo muito difícil, né, vai ser. A gente sabe do tamanho da força de do time de Cássia, mas pode ter certeza que o nosso time também é forte. A gente não entrou pra brincar, pra fazer brincadeira e ver o tempo passar e tudo mais, a gente entrou pra jogar, pra disputar. Então do jeito que eles é forte, a gente vai ir forte, ainda mais forte depois o resultado de hoje e ganhar. A gente só precisa da vitória. Tá aí, falei com o Marquinho, contente com a vitória de hoje da equipe do Colina Futsal frente à equipe de Motosanto. É, Donato, tá aí os personagens do jogo, grande vitória do Colina Futsal, agora é um jogo decisivo no próximo dia vinte e seis que eles têm contra a equipe de Cássia jogando lá em Motosanto de Minas e só a vitória interessa pra que essa equipe possa passar aí pra próxima fase. Olha, um grande resultado, é, é, conforme eu acabei de frisar, né, um público, um bom público aparecendo ao ginásio poliesportivo, prestigiando a equipe do Colina e vamos torcer, Sérgio, vamos torcer pra que eles consiga um outro, uma outra vitória na, na, na próxima rodada e consequentemente a classificação. Tá aí, nós vamos acompanhando, né, essa trajetória do Colina Futsal e também o time da Prefeitura que está nesse campeonato também da Copa Roderosa. Amanhã terá jogo aqui em Guaxpé, nós temos aí a arte também dessa, dessa partida aí pra você acompanhar, um jogo às vinte e trinta, outras vinte e um e trinta, né, na preliminar nós vamos ter aí a, a equipe de Nova Resende em quadra contra, eh, jogando, jogando esse, esse, esse pelo Facebook. Sim, e a equipe de Juruaia também já chegou nas semifinais da Copa, da, 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 da TV, né, da Copa Alterosa. Da Copa Alterosa e da IPTV também, então é uma equipe muito forte, mas a equipe de Guaxpé que estreou na competição vencendo por oito a um Capitólio e está muito bem também e amanhã vale a pena você conferir esses dois jogos do ginásio poliesportivo, eu tenho certeza que vai tá um grande público lá novamente porque são jogos aí, eh, decisivos pra pretensões dessas equipes dentro da Copa Alterosa. Bem, o time da OB Unidos da região vai jogar domingo lá em Guaranés às oito e trinta contra o time Veteranos do Batata. O técnico Chilico convoca todos os jogadores e já visando a preparação para o Campeonato Quarentão Regional que tem o seu início previsto para o próximo dia três de setembro. Já foram definidos as equipes e também as duas chaves da competição. Dez equipes estarão disputando e ficou definido da seguinte forma. Na chave A, o Resenha, o JP, a equipe de Muzambinho, Guaranésia e São Pedro da União. Já na chave B, OB Unidos da região, Mogiana, Cabo Verde, Monte Santo e Tapiratiba. Os jogos vão acontecer a partir do dia três de setembro no campo do Mogiana, também no Carlos Costa Monteiro e também lá na cidade de Guaranés. Ó, Adonácio, pelo que a gente viu, o Campeonato Quarentão aqui na nossa cidade vai ser um belo campeonato. O nível técnico dessa dessa competição. Com certeza, né? E eu fico mais contente ainda, Sérgio, de Guaxupé ser uma cidade polo da microrregião. Há já visto que nós temos esse belíssimo estágio que é o Carlos Costa Monteiro. Nós podemos receber, né? As equipes aí que representam as cidades aí da nossa microrregião. Muito bom, a expectativa é muito grande, um ótimo campeonato. Com certeza. E na sexta-feira nós vamos receber aqui, né, o Murilo Galatti, diretor de esportes. Ele vai falar um pouquinho da grande decisão do Campeonato Quarentão. Essa semana, a semana decisiva, de um lado a Tequila, do outro lado a equipe do Guaxupianos. A gente tem aí essas duas equipes que fizeram um belo campeonato. Eu acompanhei muito de perto essa competição, como eu gosto de estar acompanhando o Campeonato e o Campeonato Quarentão. E essas duas equipes vêm com força total, com nada mais, nada menos de que, de um lado, o Gato com 13 gols, de outro lado o Batata com 13 gols também. Então, quer dizer, ataque positivo, defesa positiva, melhores jogadores em campo e realmente vai ser uma bela partida. E o meu companheiro Donácio Silva, você pé quente, mais uma vez numa final, né? Pois é, Sérgio. Uma alegria imensa de estar participando de mais uma grande final dentro do Campeonato da nossa cidade. Tá aí. Também nós teremos a sequência do Campeonato Municipal, com jogos na manhã, já também no Carlos Costa Monteiro, 18h30, Morro e a equipe do Pangaré, Mostenburgo e Pangaré. E depois, no sábado, às 14h45, na preliminar da final do Cinquentão, o Esporte Minas e Academia. E no domingo, 8h30, 8h30, Falência e Guarani. E depois, na sequência, bola em jogo, o Esporte Bandeirantes para a sequência do Campeonato Municipal Adulto. Ontem, pela Série B, nós tivemos um jogo, nós até falamos dele aqui, um jogo difícil, né, para o Bahia. O Bahia saiu na frente com o gol do Davó, que vem sendo um destaque da equipe. Mas o Londrina, Donácio, no último minuto, aquela última bola, empatou o jogo. É, a gente, nós comentamos ontem a respeito do Londrina, que estava buscando chegar no G4, né, jogando em casa. Acabou não sendo tão ruim assim, conforme você acabou de dizer, a equipe do Londrina conseguiu o empate no último lance da partida. O Bahia, com a sequência muito boa em casa, esse empate fora de casa não é um mau resultado para o Bahia. Está tranquilo aí, buscando a sua volta à Série A do Campeonato Brasileiro. É um jogo equilibrado. Mas, olha, 1x0 para o Bahia, 47 minutos. O Bahia teve a chance de matar o jogo. O goleiro do Londrina fez uma grande defesa. E aí, aquela velha história. A última bola, escanteio para o Londrina. Uma bola que não precisava ser jogada para escanteio. Para você ver, tem que acontecer. Escanteio batido, gol de cabeça, gol de empate. O Londrina ainda sonha em chegar no G4. Hoje, na sequência da Série B, nós teremos em Criciúma. Criciúma recebendo o operário. E depois, nós temos mais jogos até chegar o final de semana. Nós vamos dar mais detalhes da Série B do Campeonato Brasileiro. Pela Copa do Brasil, hoje, jogos decisivos. Jogos de volta que vão definir os semifinalistas. O Corinthians, que acabou perdendo o primeiro jogo por 2x0 lá em Goiás, enfrenta o atlético goianiense, Donasso. Jogando em São Paulo, com o apoio da torcida. E precisando reverter, ganhar no tempo normal por 3x0. Bem, uma coisa é certa. A partir do momento que o árbitro começar a partida, a torcida do Corinthians será incentivar muito, muito a sua equipe. Mas, se o resultado não vier, Sérgio. O resultado, eu digo o seguinte. A classificação, o Corinthians seguindo a Copa do Brasil, a pressão está muito grande lá. Está muito grande em cima do treinador. e a torcida tem cobrado. Cobrou muito após a derrota para o Paulinho. O treinador falou que tem dinheiro. Ele não está preocupado se ficar bem entregado. Ele até pediu desculpas. Ele disse que ficou um tanto quanto nervoso quando foi feita a pergunta a ele. Pediu desculpas ontem. Mas a pressão é muito grande. E vamos ver se o Corinthians consegue reverter esse quadro. Vai ser um jogo muito difícil. Um jogo, com certeza, com muitas emoções. Nós vamos ter também, na sequência da Copa do Brasil, hoje, Atlético, Paranaense e Flamengo. Primeiro jogo 0x0, jogando no Rio de Janeiro. E o Atlético é uma equipe que vem crescendo muito dentro do futebol brasileiro. Sobre o comando do Filipão, tem também jogadores que estão aparecendo, tiveram a grande oportunidade de subirem para o time principal. E estão aí, dando resposta dentro de campo. E o Filipão é aquele treinador copeiro, Donácio. Que está, devagarzinho, chegando. Sério, é importante frisar que o resultado que aconteceu no último domingo pelo brasileiro não tem nada a ver com a Copa do Brasil. O Flamengo, hoje, tem o melhor elenco do futebol brasileiro. O melhor elenco sul-americano. Dois times. O melhor elenco das Américas. Só que o Atlético Paranaense, no domingo, jogou com o time reserva. O time reserva do Atlético Paranaense não tem a mesma qualidade do time titular. Hoje, o Atlético Paranaense vai jogar com o time titular. Vai jogar na Arena da Baixada, que é uma pressão danada. A torcida irá incentivar até o último instante a equipe do Atlético Paranaense. Será um grande jogo. O Flamengo tem um grande elenco. Não falo nem um grande time, um grande elenco. Mas está em aberto. Donácio, na sequência ainda da Copa do Brasil, o Fluminense recebe o Fortaleza. O primeiro jogo lá em Fortaleza, o Fluminense venceu. Só que depois daquele jogo, o Fortaleza melhorou. E eu sempre costumo dizer o seguinte. A Copa do Brasil reserva surpresas. Está aí o Atlético Goianiense, com uma chance boa de passar para a próxima fase. E também o Fortaleza, apesar da derrota, pode surpreender também. Mas eu acredito que o Fluminense, bem estruturado hoje, com a sua comissão técnica e jogadores pontuais, eu acho que o Fluminense passa também nessa sequência aí. Vamos aguardar. A expectativa também do grande jogo. O Fluminense vem num momento bom, com o Diniz, apresentando o futebol bonito de se ver, contra a equipe do Fortaleza, que está num crescente, conforme eu comentei ontem. Saiu da Libertadores, focou no Brasileiro, conseguiu sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série A. E hoje vai ter que correr atrás. Vai ter que reverter o quadro. E Copa do Brasil, como você falou, quando você pega torneio mata-mata, tudo é possível. É, está aí. Vamos acompanhar os jogos de hoje, também já pensando na partida de amanhã entre São Paulo, América Mineira e São Paulo. O jogo será em Belo Horizonte. Também o São Paulo venceu na primeira partida e busca aí a sua classificação. Nós vamos amanhã dar todos os detalhes para vocês da Copa do Brasil, que quem será que vai passar para as semifinais da competição. Agradeço a presença do Donaça, você amigo telespectador, um ótimo dia. E amanhã nós estaremos juntos aqui, se Deus quiser, nesse mesmo horário. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho